Sofia, bem-vinda! Olá Mafalda, espero que estejas bem! Muito bem, estou em boa companhia. Hoje tem comigo a Sofia Loubecer, que além da amiga, é a minha consultora de Feng Shui. E para vos dar uma ideia, nós acreditamos no Feng Shui quando as coisas em casa começam a correr menos bem, as luzes afundir-se na cozinha e em vez de ligar para o eletricista, eu ligo para a Sofia. É verdade! Isto aconteceu recentemente! Portanto, Feng Shui! Convidei a Sofia para-lhes falar de um tema muito importante, principalmente neste ano em que todos queremos fazer um reset, que é como usar o Feng Shui para melhorar o ano que aí vem. E a primeira pergunta, claro, será, Sofia, o que é que é o Feng Shui? O que é que é o Feng Shui? Bem, eu estaria aqui umas horas a falar, mas muito rapidamente. O Feng Shui é uma arte que estuda a forma como a energia flui na casa. E quando nós falamos em energia, portanto, não é nada de esoterismos, nada dessas coisas, é tão simplesmente como a energia como nós a conhecemos no conceito de ciência. E eu costumo muitas vezes dar o exemplo às pessoas para elas perceberem este conceito de energia, que é, quando elas entram num espaço, seja na casa de alguém, num espaço público, etc., elas vão ter uma emoção, vão ter uma sensação, se se sentem bem ou não. Se se sentem bem, é porque a energia lá flui bem. Se não se sentem muito bem, é indicativo de qualquer coisa. Outra analogia, se me permites, é, imagina, a pessoa vai a um restaurante e o espaço é magnífico e a comida até não é assim espetacular, mas a pessoa gostou imenso do espaço e sentiu-se lá bem. A pessoa volta? Volta. Se tu fores a um restaurante onde a comida é maravilhosa, mas tu não te sentires lá muito bem, se calhar tu não voltas. E, portanto, a sensação ou a forma como a energia flui num espaço, seja ele uma casa ou qualquer outro espaço que nós frequentemos até o nosso local de trabalho, é isso mesmo, é esta sensação que as pessoas têm. E depois os resultados que têm na vida, claro. Claro. A Feng Shui, em chinês, em mandarim, quer dizer, vende água, tem a ver com os elementos e a maneira como eles interagem entre si. Eu tenho aprendido muito com a Sofia. Eu era cética inicialmente e, no entanto, à medida que fui implementando certas coisas na minha casa e na minha vida, eu vi resultados concretos. E é por isso que eu hoje vos apresento a Sofia para vos falar então de como podemos usar então o Feng Shui para melhorar o ano que aí vem. Ora, eu começaria primeiro pela coisa mais importante, que é o Feng Shui não é só casa. O Feng Shui é uma parte da vida das pessoas. Digamos que 33%, mais coisa, menos coisa. Outra é aquilo que as pessoas pensam e de forma como elas pensam, elas agem. E depois aquilo que está designado, embora eu não goste muito desta expressão. E, portanto, a primeira coisa, pronto, começar é pelas emoções. Porquê? Porque não faz sentido uma casa estar com um Feng Shui espetacular se a pessoa estiver constantemente a produzir negativismo, preocupação, medo, ansiedade. Porque vai estar a atrair? Lembrem-se sempre que Feng Shui, e como eu disse há pouco, estamos a falar do conceito de energia. Portanto, as partículas atraem-se consoante a sua carga, se é positiva, se é negativa, ok? Ora, portanto, depois de estarem bem resolvidas, ou pelo menos com outra expectativa em relação às coisas, eu diria, passaria então à fase da casa. A primeira coisa, eu acho que é essencial nós partirmos para o novo ano com acreditar, com esperança, quase como ter feito um reset, libertar daquilo que não interessa, ficou lá atrás, e abraçar o novo ano. E então, uma das coisas é, e agora que estamos todos muito tempo em casa, começarem a ver o que é que faz sentido guardar, o que é que podem libertar, porque Feng Shui também tem muito a ver com arrumação e com organização, muito para além disso, como se calhar ainda vamos falar, mas isso é de facto a base, é basilar quase. Portanto, se a pessoa começar por deitar fora aquilo que não interessa, ou reciclar, ou reutilizar, enfim, dar ali um novo padrão, acho que é essencial. Depois, ter também, e não sei se queres avançar já para a noite da passagem de ano, se não, mas ter a casa, para além da arrumada, e organizada, limpa. Eu entrei muitas casas, como podes imaginar, e eu não digo para as casas estarem imaculadas, mas estarem limpas. Portanto, não ver gordura a escorrer pelos azulejos, louças de casa de banho, encardidas, portanto, a ver beleza. E eu acho que esta pandemia também vai trazer uma chamada de atenção para as pessoas, porque passaram a estar mais tempo em casa, e começaram a perceber o quanto a casa as influencia, e não só o seu bem-estar. Ora, se nós, à volta da nossa casa, só tivermos coisas que não interessam, que não nos trazem, sei lá, imagina que tu olhavas para um bíblio qualquer, e aquilo não te trazia bons sentimentos, só te fazia lembrar alguém, qualquer coisa. Porquê ter aquilo ali? E, portanto, eu diria para partir para o novo ano, com esta libertação, com esta limpeza, e depois, embora tenhamos que, se calhar, passar todos em casa e de uma forma diferente, eu acho que há aqui uma série de dicas que nós devemos implementar, porque, para todos os efeitos, nós estamos vivos. E com saúde, pelo menos por enquanto. Então, porquê não sermos gratos por isso e não abraçar a vida? Não faz sentido estar à espera por algo que aí vem, que nós nem sabemos se vem, quando vem, como é que vem. O que interessa é o momento agora, e, portanto, temos que o viver da melhor forma possível. Essa é a ideia do limpar, tanto a mente como a casa, porque a casa é um reflexo de nós, certo? Daquilo que eu tenho vindo a aprender contigo. Nós interagimos com a casa, a casa interage connosco da mesma forma. E eu, recentemente, e o inverno me chama muito a isso, tenho sentido essa necessidade de libertação de energia, e deitei fora uma data de coisas, inclusive algumas até o meu filho fez o favor de me partir, e eu ia-me ver livre delas e o meu filho partiu hoje no dia seguinte. Não me venham dizer que isto foi por acaso. Eu olhei para o meu marido e disse, epá, tenho que tirar aquilo dali e aquilo não faz sentido. E no dia seguinte o meu filho partiu. Eu até, acho que até comentei o meu dia. Comentaste, comentaste. Este out with the old and with the new faz muito sentido para mim, principalmente numa altura que nós queremos fazer aqui um refresh completo. Deitar fora o velho para entrar o novo. E repara, nós estamos, portanto, saímos de uma estação outonal para entrar no inverno. O que é que acontece no outono, por exemplo, na vegetação, nas árvores? É o cair da folha, é o libertar do velho. Para quê? Para virarmos para dentro, não é? Para as nossas emoções, vermos aquilo que queremos, para depois renascer na primavera com toda a força e com todo o seu esplendor. E, portanto, faz todo o sentido nós fazermos essa libertação quase como um ritual, digamos assim, de libertar. Até porque há tantas pessoas que precisam que nós, ao estarmos a doar coisas que ainda estão boas, mas que já não nos fazem sentido, ao estarmos a dar esse amor, essa vibração, de alguma forma o universo depois, também de uma forma incondicional, nos vai trazer. E quando eu digo incondicional, é que nós não devemos dar com interesse. É dar no sentido... Com generosidade. Com generosidade e com amor. Sim, sim, sim. Não, isto, tu faz todo o sentido nesta altura. E agora, para o ano novo em si, falaste-te há pouco e eu fiquei logo, digas para a noite de ano novo para ativar aqui o fang-shui da casa. Ok, bem, eu sou uma pessoa que, eu adoro a passagem de ano, adoro o Natal, portanto, eu sou muito suspeita e eu vivo tudo a rigor. E, por exemplo, este ano há muita gente que me diz assim, eu este ano não vou comprar presentes, eu não vou comemorar o Natal, eu não vou comemorar o passagem de ano. E eu digo logo assim, alto e parabéns, é que nem pensar. Eu estou viva, eu vou comemorar. E, portanto, eu acho que faz todo o sentido a pessoa passar, mas passar é bom, com aquilo que se tem. Porque nesta fase eu acho que é importante nós pensarmos assim, ok, eu só tenho isto na mão. O que é que eu posso fazer com isto que eu tenho na mão? Para atrair o melhor possível. E, portanto, para a noite da passagem de ano, embora tenhamos que ficar todos em casa, possivelmente, provavelmente, digamos assim, eu diria para, primeira coisa, termos a casa, portanto, como já falámos, limpa, arrumada, bonita. Ou seja, escolham uma toalha bonita, por exemplo, para pôr a mesa, um bonito centro de mesa com flores verdadeiras para atrair essa energia. Gosto muito, nesta altura do ano, de usar flores brancas por causa da sua vibração de luz. Ela vai buscar um bocadinho do elemento metal. E o elemento metal tem muito a ver com organização, com foco, com aquilo que se quer materializar. Depois eu diria que nós temos que escolher uma boa playlist. Porque, assim, música sem passagem de ano, música sem passagem de ano, sem música, não faz qualquer sentido. E porquê que a música é tão importante? A música é o quê? É som. O que é que é o som? É vibração da energia. Por isso é que há pessoas que ouvem uma música e sentem-la a vontade de dançar. E às vezes ouvimos outra música e sentimos vontade de chorar. Então escolham músicas, por favor, que vos façam vibrar, que vos façam entrar no novo ano com o melhor que há em vós. Depois, coisas que nós... Escolher também uma boa comida. Até pode ser um bife com batatas fritas, mas que seja aquela comida que vocês gostam, que vos dê prazer. Claro que eu também me apetecia era, se calhar, a melhor lagosta. Mas, por exemplo, se eu não tiver de nem para a lagosta, que seja uma coisa simples. Ou seja, às vezes quando eu digo em bom, não tem que ser o requinte dos requintes. É aquilo que nós podemos, mas é aquilo que nos dá prazer. Acho que isso é fundamental, tirarmos prazer dessa noite. Depois, acho que é também, para mim é de uma das prioridades, que é fazer o papel dos desejos. Ou seja, o que é que eu quero? Geralmente sou uma pessoa com muitos desejos e, portanto, quando escolho os doze, imagina, primeira frase, número um. Tararara, e... Tararara, e... Deem que vivo uma série deles na primeira frase. E, portanto, eu acho que é fundamental nós pensarmos o que é que nós queremos, como é que nós gostávamos de atingir. Na passagem de ano, eu acho que não deve nunca deixar de existir aquele ritual de... Acima da cadeira, champanhe numa mão, dinheiro noutra, ler os desejos, as passas, porque, no fundo, tudo isso são sementes, tudo isso são vibrações. Outra coisa que eu também acho que é importantíssima é nós termos o nosso carro bem limpo, a brilhar nessa noite. Aliás, deve ser sempre assim, mas nessa noite, quando é para fazer mesmo um reset, que é stop e começar de novo. E porquê o carro, Mafalda? Porque o carro representa a nossa dinâmica de vida. A forma como nós andamos... E como nós... Eu quando pego num carro é para ir aonde? Aonde eu quero. Aos meus objetivos. E, portanto, o carro diz muito acerca da vida das pessoas. Eu não sei se nós temos tempo para contar uma coisa muito rápida. De uma vez, fui visitar uma senhora, e ela que achava-se que durante o caminho para casa, depois de ir buscar os meninos da escola até chegar à casa, aquilo era um inferno. Os meninos a discutirem lá atrás, apanhava imenso trânsito, etc. E uma das recomendações foi pôr o carro a brilhar. Mas podes imaginar, era desde garrafas de água velhas, pacotes de batatas fritas, pacotes de bolagem... Um caos. Resumindo, ela fez essas alterações todas. E passado umas semanas, liga-me e disse assim... Oh, Sofia, eu até era um bocado cética, mas a partir do momento em que eu vou para casa e vou em paz, a conversar com os meus filhos, chegamos a casa, é quase como se esse trabalho já tivesse feito. E ser só tomar os banhos, fazer o jantar, ler a história, às vezes uns ainda têm que estudar, etc. E... Isto parece quase... Não sei explicar. E ela estava muito incrédula. Como é que era possível uma coisa tão simples? E o Feng Shui é isso mesmo. É a simplicidade das coisas. Não é preciso partir paredes, não é preciso fazer nada. São pequenas coisas. E a passagem de ano é isso mesmo. São pequenos gestos. Deixa-me cá ver se me lembro de mais algum assim... Eu vou-te pedir. Já me lembrei de outro, mas diz. Vou-te pedir. Falar-se dos desejos. Eu presumo que haja um top 3 de desejos que toda a gente quer. Claro. Pronto. Saúde, amor e dinheiro. Provável, pronto. A ordem vai variar com as outras pessoas, mas regras geral são essas. Dás-nos duas dicas para cada um deles no ano novo, que tenham diretamente a ver com o Feng Shui. Coisas rápidas que eu sei que tu já aí tens na cabeça. Ok. Então, saúde. Eu aí a saúde, eu acho que nós devemos trabalhar muito a nível particular, mas garantir sempre que estamos bem protegidos. Exemplo, as nossas camas terem uma boa cabeceira. E duas mesas de cabeceira. É muito frequente nós encontrarmos casas sem isso, ok? Depois, por exemplo, para o amor. Termos objetos alusivos ao amor. Podemos utilizar o símbolo da dupla felicidade. Podem ir ao meu site. Depois também ver que está lá. Ter mesmo coisas, de facto, fotografias. Deixem-me só pensar muito rapidamente onde é que vai estar a energia do romance para o ano. Faço sempre contas muito, portanto, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Vai estar a este. Portanto, no setor este da nossa casa podemos colocar fotografias. Já estou aqui imaginando onde é que o meu setor é. Exatamente. Para quem não sabe como calcular, também encontram isso facilmente no meu YouTube, que explico lá muito rapidamente. Para dinheiro, eu acho que era fundamental... Três? É o terceiro? Ah, três. Para o dinheiro, eu acho que era fundamental nós colocarmos um mielheiro com o dinheiro mesmo ao oeste da nossa casa. Atenção que eu estou a basear-me em energias januais, ok? Específicas para 2021. Porque isto depois tem muito a ver com a energia da casa. Mas um mielheiro com dinheiro. Por exemplo, às vezes até ter mesmo potes de dinheiro espalhados pela casa em sítios estratégicos. Claro que no manual de análise particular eu vou-te dizer onde é que vais colocar a fundo de água. E já o fizeste. E já o fizeste. Mas assim, três dicas. Saúde, amor e dinheiro. Ah, os peixes. Fala-nos dos peixes. E eu ainda queria só dizer mais uma coisa da saúde, que é... O sítio onde as pessoas guardam os medicamentos. Para não estarem doentes ou evitar estar doentes. Claro que isto não faz com que as pessoas agora possam andar na rua sem máscara e cometerem todos os erros. Porque o perigo está lá, não é? Mas em 2021 nós devemos guardar os nossos medicamentos a norte da nossa casa. Na zona norte. E idealmente numa zona mais baixa, ok? Porque tem a ver com o passado e portanto que não está aqui no nível do presente. Que é a zona dos olhos, digamos assim. Peixes. Os peixes são muito utilizados em fengue porque estão associados a dinheiro, a vitalidade. E há uma dica que eu gosto de dar. Que é nós, junto à porta principal, colocarmos uma imagem ou com um peixe, só com um curso de água, a entrar em casa. Esse curso de água não deve ter uma água muito veloz, mas também não está em nada. Portanto, deve ser equilibrada. O número de peixes, que já sei que é a pergunta que me vão fazer a seguir. Eu gosto ali do 8. Mas quantos mais? Melhor. E portanto, até às vezes há aquelas em cerâmica, as sardinhas muito conhecidas que andam por aí. Podemos pôr decorativamente numa casa. Eu acho que, de facto, pensar aqui na parte da decoração, sempre aliada com estas coisas que nós vamos fazendo, para que as pessoas se sintam bem. Não é colocar ali um peixe com mar. Eu que há uns tempos dei um live em que eu falei desta dica. Então eu a partir daí passei a entrar na casa dos clientes que vieram a seguir. Então tinham, por exemplo, um peixe assim, colado só. Um peixe em papel. E eu digo, mas arranjei umas coisas mais bonitas. Ok, isso é temporário até encontrarmos um peixe para aquilo começar logo a ativar. Mas depois, por que não arranjar uma coisa bonita, coisas tão giras. Mas sim, os peixes podem ser uma dica. Os peixes a entrar em casa é dinheiro a entrar. É. E com esta, então, tem aqui 3 dicas, ou mais do que 3 dicas, para os 3 desejos principais para entrar no ano novo, ativando o Feng Shui. O que eu recomendo é que vão ao site da Sofia Lobcer, ao canal do YouTube, ao seu Instagram e, se puderem, façam uma consulta personalizada. Eu recomendo a 200, 300%. Já está na altura de fazer uma nova em nossa casa. Já passaram muitos anos. Já passaram 5 anos. Faz 5 anos agora que nos conhecemos. Eu estava a passar uma fase de mudança da minha vida e fez todo o sentido. E, de repente, algo me está a dizer agora que está a fazer sentido novamente. A minha mudança mudou. A minha vida mudou. Já tenho outros. Os objetivos que eram danos já não são os mesmos. Já não são os mesmos, mas concretizei-os. Era o encontrar alguém com quem eu tivesse uma relação duradoura. Era aumentar o rendimento e era ter um filho. E mais a parte do teu projeto, depois também foi toda trabalhada. Sim, mas essa já veio à posteória. Há 5 anos atrás é que eu defini estes objetivos. Foram concretizados. E agora já tenho novos habitantes cá em casa e a consulta tem a ver com os habitantes da casa. Não somos só nós. Nós somos um ecossistema. Portanto, se puderem, eu realmente recomendo. É a minha experiência pessoal. Portanto, Sofia, muito obrigada pelas suas dicas. Nada, obrigada eu. E já agora deixa-me só acrescentar que uma coisa são dicas generalistas, que para umas pessoas aqui pode encaixar, para umas pessoas, quer dizer, para umas casas, aquilo pode encaixar como uma luva e noutro até pode não ser assim tão fantástico. E de facto, nada, sem querer puxar a brasa à minha servinha, porque eu acredito vivamente nisto. Eu acho que as pessoas estão muito mais protegidas com uma casa que tenha uma boa energia e não tenho dúvidas que aquelas que na fase que nós estamos a viver, que têm uma casa com menos potencial, digamos assim, e menos proteção, estarão muito mais postas do que aquelas que têm a casa toda, opa, como tu. Vai ficar, vai ficar. Agora, já passaram-nos muitos anos. Claro que, nas minhas casas com um bom Feng Shui, as pessoas não se podem expor, não é? Porque o perigo está lá e isto não é mágico. Atenção. Não, claro que não. Portanto, obrigada eu. Não é mágico, mas ajuda. Gostem, comentem, partilhem. Já usaram o Feng Shui nas vossas vidas? Quais foram os resultados? Eu tenho visto cada vez mais pessoas com curiosidade e, quem sabe, não trago mais assuntos relacionados com o Feng Shui muito em breve. Um grande beijinho para todos. Um grande beijinho. 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 Um grande beijinho.